Foi você, amor, quem deu motivos Para o nosso amor se acabar Eu sempre pensei ser mais que amigo Mas você não quis acreditar E agora você vem arrependida Mas eu já não posso perdoar Pois é muito tarde, meu amor Eu já tenho outra em seu lugar Ah, você tem que sofrer pra saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, você tem que sofrer pra saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Para o nosso amor se acabar Eu sempre pensei ser mais que amigo Mas você não quis acreditar E agora você vem arrependida Ah, mas eu já não posso perdoar Ah, pois é muito tarde, meu amor Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, você tem que sofrer pra saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Legenda por Sônia Ruberti